Bom, quero agradecer o convite do Eloir para estar essa noite aqui com vocês. E qual é a ideia? A gente estava conversando um pouco e surgiu a ideia de falar sobre o Sol, que é a nossa estrela, a estrela do nosso sistema solar, a única estrela desse sistema, e que tem uma influência enorme sobre as nossas vidas, seja do ponto de vista de ânimo ou desânimo. Eu, particularmente, fico muito desanimada em dias nublados que só tem chuva. E existem até estudos em países que se localizam lá de atitudes mais extremas para a atmosfera norte ou sul, principalmente norte, que a gente tem em vários países, que tem poucas horas de sol durante o ano, e, realmente, índices de depressão, uma série desses aspectos acabam influenciando. A ideia foi comentar um pouco, transitar um pouco sobre essa influência do que a gente tem na relação com a ciência, do que nós estudamos, do que nós conhecemos, das influências do que a gente sabe que influencia, do que a gente sabe que não influencia. Certamente, eu não vou pegar todos os aspectos, talvez não fale sobre tudo que vocês gostariam que eu falasse aqui, mas eu acho que a ideia é até vocês pararem e perguntarem, eu botei muitos vídeos, muitas animações. Então, eu vou começar um pouco voltando no tempo para resgatar o que, como é que a gente, que informações a gente obteve a respeito do sol e a relação com a terra, pelo simples fato de olhar e observar os fenômenos aqui na terra e relacionar os fenômenos naturais aqui na terra e relacionar com o sol, e a partir de pensar, observar, uma série de conhecimentos importantes para o desenvolvimento da nossa civilização adviram e vieram desse conhecimento do acompanhamento do sol, que era uma coisa simples, que a gente pode fazer hoje, costuma fazer nas escolas também. A gente tem registros sobre o sol que remontam há muitos anos. Ali eu botei aqui embaixo, em 10.000 a.C., a 2.250 a.C., por exemplo, nas ruínas maias, o famoso calendário maia, o ano passado muito falado, muito citado, a gente já tem reivindicações. No Egito, existia um Deus dedicado, um Deus relacionado ao sol. Na Mesopotâmia também nós vamos ter a presença do sol, porque ele é um ácido extremamente importante. observar os fenômenos cíclicos da natureza e relacionar com a nossa vida cotidiana foi fundamental para a sobrevivência e para a evolução. Aqui eu estava passando, e vou voltar, para voltar de novo. Três imagens que nós realizamos usando o programa, as imagens do Google Earth, numa escola em Porto Alegre, que nós desenvolvemos um trabalho de acompanhar ao longo do ano a sombra que causa o sol sobre uma estaca afincada no chão. Esse foi o primeiro relógio, chama-se Guilombo. E se vocês observarem, dá para ver que tem sombras de tamanho diferentes, porque justamente a iluminação do sol vai variar ao longo do ano nas diferentes localidades. E, ao relacionar essa variação da sombra com o que estava acontecendo no nosso meio, foi possível estabelecer várias coisas. O ano surge daí, a retomada era muito marcada, 5 mil anos atrás, 6 mil anos atrás, era a questão de plantar e colher. Então, quando eu vou plantar, quando eu vou colher, quando se repete o período para que eu volte a plantar, para que eu vá colher. Então, o primeiro, essa passagem do tempo, essa noção de tempo e de ano, o dia certamente vem do sol, nascer e o ocaso do sol, um fenômeno que a gente espera que se revida todos os dias, mas não pode dizer se vai revetir ou não, é só aguarda, e isso já é super natural para a gente. Então, a primeira passagem do tempo, o dia, e ao longo do ano, observando essas sombras, a passagem do ano, essa foi uma informação importante. E também, quando a gente observa dessa forma, a gente também pode observar, se em cada localidade eu for olhar onde está nascendo, onde está se pôr do sol, se a gente observasse isso, a gente não tem mais essa relação com a natureza de acompanhar os fenômenos, nós perceberíamos que algumas noções, muitas vezes nós aprendemos até na escola, elas não estão corretas. como aqui o leste é o lugar onde nasce o sol e o oeste é o lugar onde se põe o sol. Porque o sol só vai nascer e se pôr, só vai nascer no leste e se pôr no oeste, dois dias no ano. No restante, especialmente aqui em Porto Alegre, a gente consegue perceber, aqui na região metropolitana, a gente consegue perceber bem, que vai haver uma variação. Aqui eu estou usando um programa, um software educacional que reproduz o céu, chama Estelário, Reproduz o céu de hoje, de 10 mil anos atrás, de 10 mil anos para frente. É muito legal, a gente consegue organizar observações, consegue reproduzir fenômenos que ocorreram, fenômenos que vão ocorrer através dele. Então, aqui eu marquei, por exemplo, para o ano que vem, próximo de datas especiais, que a gente conhece, né? Março, junho, setembro e dezembro são datas especiais para nós. É o mês em que a gente tem as mudanças das estações. E quando a gente acompanha, então, dia após dia, né? O nascimento do sol, nós vamos vendo, então, nasceu em março, em torno do dia 20, quase no ponto leste, que ele está em inglês, e à medida que vai passando o tempo, ele está indo para uma direção, pode ser para norte ou para sul. Só que o que está acontecendo? A gente sabe que em março é a nossa primavera, nosso outono, desculpa, e nós, em junho, vamos chegar no inverno, né? Então, o sol, ele está cada vez indo mais, de março em direção ao junho, em direção ao ponto cardeal norte, que nós estamos entrando, indo em direção ao inverno. Então, ele vai, por volta do dia 20, ele chega no máximo afastamento em direção ao norte, do ponto cardeal leste, depois ele começa a retornar, em setembro ele vai de novo, nascendo leste, e até dezembro ele vai no seu máximo afastamento para o sul, e depois retorna. Então, hoje a gente pode pegar uma imagem de satélite e ver como vai variando a iluminação sobre a Terra ao longo do ano. Se vocês forem ver, ela vai mudando, a sombra, ó, agora vem a Terra iluminada. Se eu botar de novo, a gente vê que vai haver uma inclinação dessa sombra, ora, o hemisfério sul, que está aqui embaixo, o polo norte, o polo sul está iluminado, ora, só o polo norte está iluminado. Fenômenos que a gente não visualiza, mas vai estudar na escola, por exemplo, que a gente vai aprender círculos importantes, os meridianos e paralelos importantes para a localização de latitude, de longitude, que a gente vai ter o quê? O Equador, vamos ter os trópicos, vamos ter o círculo polar e o círculo polar ártico e o círculo polar antártico. De onde vem essas limitações? Vem justamente dessa relação de como a Terra está sendo iluminada ao longo do ano. Então, quando a gente vê, vou voltar aqui, ali a gente está na equinócio, se lá é o norte, aqui é o sul, então aqui está sendo verão no sul, quando o polo norte começa a ser iluminado é porque é verão no hemisfério norte. O círculo polar ártico vai marcar justamente durante esse período a região que está sempre recebendo luz e seis meses depois que não receberá mais luz, o famoso sol da meia-noite. E os trópicos, eles vão justamente marcar as regiões, quando eu projeto a imagem, a sombra da água, a sombra da luz do sol sobre a terra, a gente vê também que essa sombra vai andando, essa iluminação vai andando, o foco principal e chega numa máxima distância do hemisfério norte, que é o trópico de câncer, e numa máxima distância do hemisfério sul-teutrópico de Capricórnio. Nós, hoje, podemos olhar em satélites, mas há 5 mil anos atrás, há 2 mil anos atrás, nós não podíamos, mas mesmo assim já sabíamos que havia essa variação, podíamos não saber exatamente que ela estava associada ao fato de que a terra orbita em torno do sol com uma inclinação em relação a ela, o equador da terra está inclinado em relação a um eixo que passa pelo centro da terra, um eixo imaginário, que a gente chama de eixo do mundo, e que é definido pela dotação da terra em torno do seu próprio eixo, esse eixo está inclinado em relação ao sol, 23 graus e meio, e é por isso que nós vemos essa diferença, diferente iluminação. Como é que a gente percebia isso? Acompanhando aquela sombra nas estacas no chão, e acompanhando também se eu pegar todo dia e olhar qual é a posição do sol, do céu, em uma determinada hora do dia, qualquer hora, vou escolher uma hora que seja boa para mim. E todo dia, ao longo de 365 dias, eu desenhar ou fotografar, hoje a gente tem a imagem, pode fotografar, nós vamos formar uma figura que nós chamamos de analema. Leio uma aqui. Quando, então, eu marco a posição do sol a cada dia no céu, estavam aparecendo lá os pontinhos, a gente vai vendo que o sol desce no céu e o céu com o mesmo horário, ao longo do ano. Ele sobe e tem distâncias máximas no céu que já tinha, que ele estava lidando aqui. Então, de novo, desce, chega um ponto em que ele começa a retornar, cruza de novo, fazendo essa figura que parece um infinito, que é o que a gente chama de analema. Então, agora, se botou um filtro para não ver o fundo e nós estamos vendo só o sol ao longo do tempo. Então, isso também, essa observação que os antigos já faziam e com ela era possível, então, identificar que época do ano nós estávamos. Se eu souber, eu posso não saber qual é o local dessa cidade em que ele espera onde eu estou, mas se eu tenho as datas em que foi tirada cada fotografia, eu posso concluir qual é o hemisfério que eu estou e posso até inferir qual é a latitude que eu estou na superfície da Terra. Então, ali está marcando, aqui está bem pequenininho, mas aquela ponta de lá vai ser junho e essa ponta de cá vai ser... deixa eu ver se eu não entendo nada. Não, vou entrar lá. Aqui vai ser... aqui vai ser 12, vai ser dezembro, isso foi em 2008 ou em 2011 e lá nós vamos ter junho. Então, a gente vai vendo ao longo do ano, nessas pontas dessa figura que a gente chama na lema, nós vamos ter os solchícios ocorrendo, que é justamente o que marca em cada hemisfério a entrada do inverno e do verão e onde ela se cruza, está marcado dezembro e junho, e onde ela se cruza vai ser o período dos envernócios. Como junho está mais alta do céu, a ponta, eu sei que essa cidade se localiza no hemisfério norte que vai ser verão nessa cidade. Quanto sol, quanto mais alto o sol está no céu, mais quente vai ficar o dia e ao longo de meses isso vai caracterizar o nosso verão. Quanto mais baixo o sol está no horizonte, menor vai ser a temperatura e ao longo dos meses vai nos caracterizar o inverno. Então, as pontas, o solstício vem justamente da ideia de que o sol parece que para, o sol vai caminhando, fazendo os pontinhos, ele parou e retorna no seu caminho. E o equinócio de dia é igual à noite. Então, todas as informações que a gente pode omitê sem ter nada de tecnologia. como a gente tem hoje, que é a observação da iluminação do sol ao longo do ano. Então, daí vieram todas essas relações que a gente pode estabelecer com as estações do ano. Aqui é um filmzinho que dá várias informações em algumas etapas, mas aqui mostrando que então, a gente ir relacionando o que a gente vê na variação da paisagem, que vai ficando, as folhas vão estar indo, vai, dependendo da região, vai nevar, ou vai aquecer depois de um tempo, nascer das flores novamente. A gente pode relacionar com isso, justamente com essas posições do sol, no céu, e consegue determinar então a passagem de um ano e o que vai acontecer ao longo desse ano. Então, aqui também, de novo, essa reprodução das imagens, que o sol está alto no céu, vai ser mais quente, o sol está mais baixo no sol no céu, vai ser mais frio. E por que isso ocorre? Nós estamos na Terra, a Terra tem uma forma esférica, então vai ter uma diferença de latitude de onde nós estamos, e como a Terra está inclinada, quanto mais alto o sol está no céu, sempre a energia que vem do sol para nos aquecer, a quantidade é a mesma. Então, se eu pensar que essa energia está iluminando, sei lá, um ciclo de um metro de diâmetro, quando o sol está mais baixo quando ele está alto no céu, ele está iluminando esse ciclo, que eu vou dizer que o diâmetro dele é um metro. Ele está pegando a pico, ele está aquecendo. Quando o sol está mais baixo, essa mesma quantidade de energia vai iluminar uma área maior, não vai ser mais um ciclo de um metro de diâmetro, vai ser uma elipse. Então, a mesma quantidade de energia está iluminando uma região maior, portanto, a temperatura vai ser mais baixa. A quantidade de energia que vem do sol para nos aquecer, ela não varia. Ela é aproximadamente sempre a mesma. O que varia é a área que essa quantidade de energia está iluminando que vai nos dar, então, ao longo do ano, as diferenças das estações. E esse é um assunto que, volta e meia, a gente vê na imprensa, até separei um videozinho do ano passado no Jornal Nacional, eles sempre têm equinócios de solstícios, eles fazem alguma menção especial e o ano passado no Jornal Nacional foi dito, ah, estamos começando o inverno no Hemisfério Sul, porque esse é o momento em que a Terra está mais afastada do Sol. Então, sempre a relação, é muito comum essa relação equivocada de que as estações do ano estão relacionadas com a distância da Terra ao Sol. Se fosse assim, a gente não teria estações inversas, porque se é que é verão, é verão. Inclusive, depois eles fizeram, no dia seguinte, foram lá, não, passamos uma informação errada, vamos informar novamente, mas essa é uma informação que vai passando e as pessoas vão acreditando nisso, infelizmente. Então, aqui está mostrando essas variações, enfim, vamos adiante. Pessoal, fiquem à vontade para parar, para comentar, para perguntar. o que mais a gente pode aprender sobre o Sol antes da época de agora em que nós temos instrumentos óticos ou detectores que nos permitem olhar para o céu, olhar para as estrelas e conhecer o universo. Nós partimos dos nossos olhos. Então, mesmo antes de termos esses instrumentos, nós já conhecemos algumas coisas do Sol. Quando o Sol, a gente nunca deve olhar diretamente para o Sol. olhar diretamente para o Sol é um risco de serieira porque nossos olhos e as formas não sentem dor, a gente não tem essa sensibilidade e tu começa a visionar e não percebe. Mas, você pega o Sol no final da tarde, a gente consegue olhar, a gente vê o sol nascer. Então, nessas observações de final da tarde, nascer do dia, por exemplo, já lá em 30 a.C., nós já encontramos registro entre os chineses falando que existia algo no Sol que passou a se chamar de manchas. Se olhar, que se verificava essas manchas. E, dependendo da atividade dessas manchas, hoje nós sabemos que está relacionado com atividade solar. Independendo da época, se elas são muito intensas, como, por exemplo, em 1989, uma época mais recente, também elas estavam visíveis ao olho no mundo. Normalmente, a gente precisa usar um instrumento ou fazer uma projeção na imagem do Sol. Mas, naquela época, para fazer uma projeção, precisa de um instrumento com lentes. Não existia. Foi muito depois. Mas, mesmo assim, só com os nossos olhos, a gente pode obter muita informação e aprender muito a respeito da natureza. Uma relação, um vínculo que a gente não tem mais, mas que é bem importante e sempre que a gente pode é legal poder exercitar essa parte. E o que a gente passou a aprender e a gente pode descobrir quando passamos até telescópios. A primeira vez que foi usado um telescópio para observar o céu, não sei se vocês sabem disso. Isso aconteceu no século XVII e Galileu Galilei, que a gente, no colégio, aprende as equações de Galileu, transformadas de Galileu. Tem também a história de que ele subiu em cima da torre de Pisa para lançar dois objetos para provar que eles iam cair ao mesmo tempo no chão. Tem várias passagens importantes de Galileu, embora essa questão da torre hoje não seja considerada um fato de que aconteceu. Mas aqui eu estou mostrando para vocês anotações do Galileu que foram transformadas agora em um vídeo botado em 3D de que Galileu em 1609 não inventou o telescópio, ele soube que havia um instrumento que permitia aumentar, que eu poderia olhar muito longe através desse instrumento, ele aperfeiçoou um instrumento desse e passou a olhar o céu e olhou o sol. E aqui são anotações, lá em cima nós estamos vendo a 19 de junho de 1612, 22, 24, e ele foi vendo então que existiam essas manchas na superfície do sol e o que é mais interessante ainda é que elas ao medir, marcar a presença dessas manchas, ele via que no centro elas andavam, elas tinham uma velocidade em torno do sol para a velocidade superficial e era mais rápida no centro do que nas pontas. Então, isso significava o quê? Se eu tenho uma bola de futebol e eu dou um chute nessa bola, todas, pego um ponto, vários pontos sobre a superfície da bola e vou acompanhar essa plantação que esse ponto faz em torno da bola, todos eles vão fazer esse movimento com uma velocidade em torno ao longo da bola que é a mesma, porque a bola é um corpo rígido. Quando então para a gente ter uma situação como essa do sol que o centro rotaciona com uma velocidade diferente dos polos, não pode ser um corpo sólido. E não se sabia o que era o sol naquela época, sabia que ele estava lá e que ele iluminava, que ele nos dava calor e energia, mas não se sabia o que era. Então, a observação de Galileu demonstrou que o sol não poderia ser um corpo rígido, porque um corpo rígido não vai ter uma velocidade diferente, não vai haver essa diferencial, essa diferença na velocidade de rotação na sua superfície, só com a observação. além disso, essa época foi muito importante porque a ideia desse período do século XVII é que o céu é o céu, nosso universo local era a Terra, os planetas visíveis ao olho no mundo que já eram conhecidos, que era Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, a Lua, o Sol eram os principais astros e isso era o nosso universo. E todos esses astros giravam em torno da Terra, que a gente chama de sistema geocêntrico. Então, quando o Galileu começa a observar o Sol, ele vai observar a Lua, vai observar Júpiter, ele vê que Júpiter tem satélites, uma discussão que já vinha e outros já haviam levantado de que o Sol deveria ser o centro do nosso sistema solar e não a Terra, ela volta à tona e muito forte. No período anterior, houve até períodos de inquisições, houveram pensadores da época que, inclusive, como o Giordano Bruno, que estava sendo considerado heréstico pela Inquisição e foi queimado uma fogueira e ele levantava essa ideia de que o Sol era o centro do sistema solar era a Terra. Então, foi um momento muito importante a gente poder olhar para o Sol com telescópios. E hoje, é mais ainda, porque nós temos uma infinidade de telescópios, porque nós observamos o nosso meio ambiente usando os nossos olhos, que a gente também pode chamar eles de detectores, eles detectam a luz. E a gente detecta a luz numa faixa do espectro da luz que a gente chama de visível. Mas existe luz em vários comprimentos de onda. Quando a gente vai tirar um raio X, isso é a luz. Quando a gente vai jogar um joguinho, ou ver um filme de guerra que o pessoal põe os óculos e enxerga as pessoas pelo calor que elas estão emitindo do corpo, elas estão emitindo no infravermelho, que é a radiação térmica, isso também é a luz. E hoje, nós temos detectores que são capazes de identificar a luz visível, como nossos olhos, mas que também podem identificar no raio X, no infravermelho, no ultravioleta. E cada uma dessas luzes ou comprimento de onda nos permite estudar diferentes processos físicos e químicos que estão acontecendo na natureza. Então, hoje, nós temos uma infinidade deles para poder estudar e conhecer o Sol. Se Galileu já demonstrou que o Sol não era uma esfera perfeita, agora com imagens reais desses telescópios, vários deles são satélites artificiais que orbitam, são telescópios espaciais, e aqui são imagens reais do Sol que eu estou mostrando para vocês. Então, aqui, a gente está vendo as manchas que Galileu observou, como nós estamos vendo aqui. Dessas manchas saem matéria do Sol. Isso aqui, cada mancha dessas pequenininhas podem ter o diâmetro de uma terra. As maiores poderiam conter duas, três terras. Esses jatos, como aquele que ele estava mostrando ali, aquele aranjo que a gente viu de lado, aqui a gente está vendo num determinado comprimento de onda que a gente vê as manchas mais escuras. E aqui, esses jatos, aqui a gente poderia colocar dez terras, uma enfileiradinha do lado da outra. E essa matéria, então, é jogada para o espaço, que tem matéria, tem gás, na forma de plasma, que é um gás altamente compactado. É um gás que tem campo magnético nesse gás, ele não está neutro, praticamente, são só prótons e os elétrons que estão na estrutura do átomo, que estão soltos, livres nessa estrutura. E aqui a gente está vendo vários comprimentos de onda vendo diferentes fenômenos. Aqui, de novo, essa ejeção, fantástica, isso aqui aconteceu em 2008, se não me engano, esse é um dos observatórios. Então, aqui, de novo, a gente está vendo, pode ver a diferente estrutura dessas manchas e procurar, então, investigar e ver quais são as relações que a gente pode ver com a Terra. Que fenômenos será que estão relacionados com a ejeção de matéria com essas explosões. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, tem alguma ideia. Alguma ideia? Então, vamos conhecer um pouco mais. Nós não vemos aqui na nossa latitude, mas na internet a gente pode ver vários filmes e é bem conhecido o fenômeno das auroras, auroras boreais e auroras austrais. Em geral, a gente vê mais as boreais justamente porque na hemisfério norte nós temos mais cidades em latitudes mais próximas ao pólo. Aqui a gente está vendo de cima da Terra imagens obtidas pela Estação Espacial Internacional acompanhando ao longo do tempo a questão de nuvens. E aqui a interação entre essas partículas carregadas que são lançadas pelo Sol e a nossa atmosfera. A nossa atmosfera é essencial para nos proteger. Para nos proteger das fatiações que são nocivas aos seres humanos que são emitidas pelo Sol e que também existem no meio do interestelar. Então, o Sol a gente no verão tem que usar protetor solar porque ele emite ultravioleta A e ultravioleta B mas existem outras emissões que também são nocivas e a nossa atmosfera ela bloqueia. E aqui a gente está tendo a interação dependendo da cor e com o gás. Então, aqui, por exemplo, essas verdes em geral interagiram com o neone da nossa atmosfera que é o mesmo das das órgãos fotocamadas. A gente tem os os dizeres luminosos que são brilhantes verdes também, né? Então, dependendo da cor da interação das auroras é com o gás que nós estamos vendo. Isso está relacionado com, então, as emissões que vêm do Sol varrer a nossa atmosfera e o campo magnético da Terra mais a nossa atmosfera principalmente a atmosfera mas o campo magnético da Terra também nos protege mas fundamentalmente é a atmosfera. Então, preservar a nossa atmosfera é fundamental para preservar a nossa espécie. E nós temos nós sabemos, por exemplo, da camada do buraco na camada de ozônio tão falado, né? O ozônio é fundamental para frear filtrar essas emissões, né? Então, ou a gente preserva a nossa atmosfera ou mais índices de câncer, né? Vão aparecendo, né? Alterações na fora na fauna mudança de temperatura porque a atmosfera ela também atenua a quantidade de calor que chega do Sol até a superfície. Então, ela é fundamental. O que a gente sabe sobre essas manchas e essas erupções agora olhando na Terra essas auroras? Normalmente, no rubro eu disse, elas ocorrem mais em latitudes, né? 60 graus, 50 graus norte ou sul. Quando ocorre uma alta atividade solar, hoje a gente sabe desde o século XVII a gente acompanha essas manchas solares, né? E é possível relacionar aumento de temperatura na Terra com aumento da atividade solar e diminuição da temperatura na Terra com diminuição dessa atividade solar. então, é um sistema que está muito bem relacionado. Aqui, então, ele está falando de onde é que vem essas explosões. É o interior do Sol que ele está tentando reproduzir. Ocorre um processo que a gente chama de fusão nuclear. A gente demorou muito para entender e para conseguir propor um modelo que descrevesse razoavelmente bem o que acontece. E hoje a gente fala da fusão nuclear. Lá dentro, o Sol, o Universo como um todo, é praticamente hidrogênio. Hidrogênio, hélio e depois a gente vai ter carbono, oxigênio, todos os demais elementos químicos que se formam dentro das estrelas. Os elementos químicos eles são forjados no interior das estrelas nesse processo que a gente chama fusão nuclear. Até o elemento químico do ferro. Além do ferro, as estrelas não conseguem mais produzir. A gente diz que são elementos mais pesados. Eles vão ter mais elétrons, mais prótons, mais neutrons e os demais elementos se formam no meio interestelar em eventos mais violentos que ocorrem como explosões de supernóveis. Quando ocorrem explosões de supernóveis pode ocorrer a formação de outros elementos químicos. Então os elementos químicos que nós temos aqui na Terra eles estão aqui porque quando o Sol foi formado já fazia parte do material que deu origem ao Sol e aos planetas do Sistema Solar esses elementos químicos e eles se formam no interior das estrelas. O nosso Sol então lá dentro ele tem hidrogênio e esse hidrogênio ele é comprimido a altas temperaturas e altas densidades até que ele se funde e produz o que a gente chama de L. E basicamente o Sol faz e vai fazer isso por aproximadamente a fase a 5 bilhões de anos e vai continuar transformando hidrogênio em L por mais 5 bilhões de anos. E o que permite existir a vida na Terra é o fato de a gente ter uma estrela que tem a massa que o Sol tem que permite ela vai permitir não está permitindo que ao longo de 10 bilhões de anos essa estrela seja razoavelmente estável essa estabilidade do Sol é fundamental para foi fundamental para nos dar tempo aqui na Terra de evoluir todas as espécies evoluir e chegarmos até onde nós estamos e ainda pode poderíamos se nós vamos durar mais 5 bilhões de anos não temos isso na história da evolução humana e para durar mais alguns milhares de anos quem sabe milhões já é outro problema mas então essa energia que é produzida no Sol essa matéria ela vai do centro para as partes externas do Sol e o Sol tem um campo magnético que nem a Terra tem a gente vê aqueles ímãs se nunca fez o experimento a gente vê muito nos livros o ímã e limar é de ferro e a gente vê as linhas do campo magnético do ímã e a Terra tem um campo magnético semelhante que eu estava mostrando um pouquinho antes no filme o Sol tem esse campo magnético mas como ele é uma esfera de gás que gira de maneira não uniforme vou mostrar aqui essas linhas de campo magnético acabam sendo retorcidas o centro rotaciona mais rápido do que as gordas e esse campo magnético do Sol então vai se distorcendo e vai saindo do Sol em várias direções não mais como aquele ímã que eu tenho o polo norte o polo sul do ímã e nesse campo magnético ele junto ele traz matéria a matéria como ela ela não é neutra nós estamos neutros a matéria comumente é neutra lá no Sol ela não é a gente tem matéria carregada elétrons partículas carregadas então esse campo magnético acaba guiando matéria do Sol que vem até a superfície e dependendo da velocidade que ela está saindo das camadas mais externas do Sol podem ser jogadas para fora do Sol e é essa matéria que pode chegar até nós e vai causar várias interações pode nos causar problemas ou não dependendo da intensidade então hoje 24 horas por dia o Sol é observado por quê? porque quando para se acompanhar essas explosões de massa coronal como a gente chama de ejeções erupções para acompanhar se alguma dessas ejeções está saindo do Sol na mesma direção pelo qual a Terra vai passar porque a Terra está orbitando em torno do Sol a explosão está acontecendo em todas as direções ali na superfície eventualmente pode sair uma dessas labaredas do Sol em direção à Terra e vira a Terra mas se vier na nossa direção hoje toda a nossa comunicação depende de satélites de comunicação GPS satélites globais de posicionamento comunicação de TV de celular então quando vem uma dessas explosões na nossa direção esses satélites são reposicionados porque eles podem sofrer interferências elétricas e eletrônicas e prejudicar e nos deixar no blackout já ocorreu alguns anos atrás no Canadá e nos Estados Unidos não vai estar no blackout porque houve um momento desse então hoje 24 horas por dia o Sol é observado então aqui alguns detalhes para vocês que essa atividade solar varia e aqui está mostrando nesse gráfico olha essa pontinha dessas aqui está nos mostrando quando a atividade aumenta e nós sabemos hoje que existe um ciclo de 11 anos de atividade solar tem como o Sol se polarizar de novo por exemplo um polo sul e um polo norte e um polo sul mas no Sol não tem muito sentido essa ideia de ter um polo norte e um polo sul como a gente tem aqui bem determinado porque nós temos as linhas do campo magnético saindo ao longo como aquela simulaçãozinha ali atrás saem em outras direções e isso vai se quebrando então não dá para dizer que eu tenho um polo norte e um polo sul no Sol esse campo ele está todo desordenado e desorganizado eu posso pensar até deixa eu pegar uma imagem o que a gente identifica muitas vezes é deixa eu ver se aparece aqui uma explosão está saindo aqui está caindo aqui aqui tem campo magnético um lado é positivo e o outro é negativo como se fosse a ferradura que tem um lado positivo e um lado negativo então isso é o longo de todo o Sol então está onde ele cai porque a matéria está sendo guiada pelas linhas de campo magnético um lado positivo e o outro negativo um polo norte e um polo sul então essa ideia como a gente tem na Terra de ter um polo as linhas do campo saem por um polo e entram pelo outro no Sol isso não acontece dessa mesma maneira mas isso está completamente descaracterizado assim seria polo norte polo sul só que ela vai se enmostrando essas linhas do campo e vão saindo para fora em várias direções que ele tenta representar para aqui então esse ciclo de 11 anos então às vezes nós temos ciclos de 11 e 11 anos mas que são de baixa intensidade e picos era esperado que entre 2012 e 2013 agora nós estamos num pico de máxima atividade solar estamos fechando esse ciclo de 11 anos e se esperava acompanhando as medidas de anos anteriores que essa atividade fosse muito mais intensa do que está sendo hoje o Sol está bem mais comportado do que era esperado nós não sabemos porque que esse ciclo atual não está sendo tão intenso como nós esperávamos era para a gente ver muita mancha era para ter muita explosão mas não temos acompanhado e não sabemos quem estuda temos astrônomos astrofísicos que estudam especificamente o Sol ela é a estrela mais próxima a partir dele a gente pode estudar muito a respeito de todas as demais estrelas que realmente não se sabem o porquê disso a região mais externa do Sol para onde essa matéria vai ser jogada é o que a gente chama de coroa coroa solar e da onde então parte esse vento de partículas e matéria então aqui dá um campo magnético da Terra uma reprodução que vai causar os auroras quando chegam aqui nos polos então elas são partículas carregadas velocidade de 300 ou 800 km por segundo isso faz com que o Sol perca a massa as estrelas vão perdendo massa ao longo da sua evolução e na Terra então pode causar auroras danos os sistemas e tudo mais então esse vento solar de novo aqui vai priorizar a nossa atmosfera e ao colidirem são capturados pelo nosso campo magnético e ao colidirem vão se recombinar e interagem com a Terra causando essa emissão de luz então aqui alguns comentários sobre isso danos de satélite erro no posicionamento de navios que dependem de GPS por exemplo se a gente tem problema nos satélites de posicionamento global vamos ter problema em navios aviões hoje até no carro a gente anda usando o GPS para se localizar andando a rede de energia elétrica tubulações metálicas e gasodutos também podem ser prejudicadas e vai aumentar também a incidência de radiação nas pessoas principalmente voos de alta altitude que nós cotidianamente enfrentamos mas dependendo da qualidade da nossa atmosfera podem nos atingir aumentando índices quantidade de incidência de câncer e assim por diante eu queria comentar para vocês como é legal quando a gente vai volta no tempo para acompanhar como é que a gente foi como é que o nosso conhecimento foi evoluindo ao longo do tempo então hoje nós temos os telescópios nós temos modelos que descrevem o que está acontecendo lá no Sol a gente fala em fusão nuclear fusão nuclear a gente sabe que é um modelo que descreve bem o que acontece no Sol nós já fizemos a TEC na Terra com as bombas atômicas sabemos da potência que é gerada numa explosão nuclear isso está acontecendo no interior do Sol mas como é que isso aconteceu como é que a gente foi saber sobre isso porque essa informação esse conhecimento é algo muito recente na nossa história é algo que remonta ali do final do século do início do século passado e antes disso o que a gente pensava sobre o Sol hoje a gente já consegue responder a pergunta que no final do século XIX os astrônomos se faziam que era o que permite o Sol converter energia em calor que não se sabia o que o Sol era feito aparentemente ele é um gás mas o que ele é feito de que material ele é feito para que ele possa queimar e nos dar energia por tanto tempo e algumas ideias foram levantadas nessa época então por exemplo lá em 1840 a gente já uma área da física que a gente chama de termodinâmica já estava bem estabelecida e uma frase que todo mundo conhece que a gente diz nada se cria nada se perde tudo se transforma a gente costuma dizer que tudo se copia mas na natureza tudo se transforma esse é um entendimento já bem estabelecido e é o que a gente chama de primeira lei da termodinâmica então a ideia é de que algo precisava está sendo transformado no interior do Sol para nos gerar energia e calor mas o que? bom, daí a gente sempre usa as ferramentas que tem para pensar sobre isso e esse é o legal da evolução do nosso conhecimento da construção do nosso conhecimento que é feito por pessoas como nós que vão estudar e vão pensar sobre determinado assunto então por exemplo vamos pensar a partir do que calor e luz são produzidos no interior do Sol que tipo de combustível era conhecido na época? era conhecido o carvão mineral então chegou a se calcular vamos calcular quanto precisaria de carvão para produzir a energia que o Sol emite por segundo e quanto tempo uma fonte de carvão tão grande porque nós já sabíamos a massa do Sol pelas leis de Kepler aqui a gente já tem Newton da lei da gravitação universal mas com as leis de Kepler nós já podemos encontrar a massa de sistemas orbitantes os componentes então já se cabia a massa então quanto precisaria de carvão ou quanto tempo duraria então se eu tivesse um objeto do tamanho do Sol feito de carvão mineral o cálculo é que entre 6 mil e 10 mil anos ele ia durar queimando nessa época era uma época que ainda não se sabia não se tinha métodos confiáveis de datação que a gente fala hoje de datação do carvão do 14 e outras que nem conheço em detalhes mas hoje nós conseguimos datar fósseis também medir pegando camadas das superfícies da crosta terrestre a gente pode usar esses métodos para ver que época que ela ali se formou isso não existia nessa época ela estava se estabelecendo esse conhecimento da área da geografia da geofísica então não se tinha uma datação e nessa época a gente tinha estimativa de que a Terra deveria ter milhões de anos mas por exemplo os evolucionistas já diziam que para ter ocorrido toda a evolução das espécies como Darwin apresentava a Terra a Terra deveria ter bilhões de anos e não milhões de anos e esse período até houve uma certa discussão entre físicos astrônomos e hoje o que a gente chamaria de biólogos por essa discussão o pessoal funcionista dizendo olha precisa de muito mais tempo para as espécies evoluírem para a gente ter a variedade de espécies que tem na Terra para a gente ter a diferenciação entre essas espécies milhões de anos não é suficiente e um físico bem conhecido que era o Kelvin que a gente conhece pela escala termométrica mas tem várias outras contribuições na física ele dizia não, não pode ter milhões é milhões de anos ele era um cara bem importante na época e sustentou essa opinião por um bom tempo e ele propunha uma outra ideia não é carvão mineral obviamente isso é só um raciocínio que a gente faz para tentar achar uma ideia e ele deu a ideia de que existia essa massa no Sol aqui na Terra a gente sabe que qualquer coisa que eu largue vai cair em direção ao chão e a gente está numa Terra esférica todo mundo sobre a superfície então todo mundo é puxado em direção ao centro da Terra então ele diz bom, gravidade massa massa atrai massa matéria atrai matéria então o Sol está se contraindo e essa contração gravitacional gera energia térmica que nos aquece essa também foi uma possibilidade mas também essa energia térmica não seria suficiente para tanto então essa lenta contração gravitacional era que a gente falava mas no máximo chegava a 100 milhões de anos e os geólogos e evolucionistas já falavam em milhões de anos então houve essa discussão por muito tempo e mais tarde então em seguida disso um Heddington Arthur Stamielton ele vai então sugerir que existiria uma fonte de energia no Sol que é o que a gente considera hoje chama difusão nuclear esse aqui é um videozinho do grupo que canta a capela e que usa temas científicos para fazer suas músicas então aqui nesse videozinho ele está estão falando do Sol que a gente sabe sobre o Sol que é isso que no interior do Sol tem cabelo milhões de terras no Sol mas não seria nada bom morar lá no Sol porque a temperatura superficial do Sol é 6 mil Kelvin enquanto no seu interior são 10 milhões de Kelvin e que lá dentro ocorre então a transformação do hidrogênio em Hélio e foi um físico chamado Hans Beth que em 1939 propôs as equações e o processo físico de difusão que estaria acontecendo lá e nessas manchas a gente sabe que as manchas se a superfície está a 6 mil graus as manchas tem uma temperatura um pouco mais baixa mas isso tudo informações que a gente pôde ir aprendendo sobre o Sol e essas manchas então vão ter temperaturas diferentes e tudo isso está relacionado com a energia aqui na música eles comentam que Galileu foi o primeiro a observar essas manchas com o telescópio e assim por diante e tem até em inglês aqui não é para ver mas não esqueci se ficarem aqui com a apresentação podem ver para todos acompanhar e aqui é mais ou menos a estrutura do Sol aqui é a parte de matéria de gás bem comprimido no centro muito mais ainda então a gente tem a parte interna tem a cromosfera a fotosfera que é essa laranjinha aqui a cromosfera e isso que a gente chama de coroa solar essa coroa ela vai muito além do Sol e é como se fosse a atmosfera do Sol e ocorrem alguns fenômenos muito interessantes que nós ainda não sabemos explicar isso é legal porque é isso a gente a gente procura dar respostas identificar o que está acontecendo buscar explicações do que ocorre mas a gente vai construindo esse conhecimento com o tempo se a gente tem uma fogueira a gente sabe quanto mais próximo da fogueira mais quente vai ser no Sol o que acontece é que se aqui eu tenho seis mil Kelvin de temperatura na coroa que está mais distante do centro tem regiões que pode chegar milhões de novo milhões de Kelvin mesmo que tem no interior só que se eu me afasto da fonte de calor a temperatura tende a decrescer a gente não sabe exatamente o que faz a temperatura aumentar nessas regiões mas a gente sabe que isso ocorre aqui eu separei um pouquinho para falar desse processo de fusão nuclear no interior do Sol eu sabia que assim elas brilham e assim liberam uma grande quantidade de energia seria correto falar que elas queimam como elas são capazes de gerar tanta energia é um videozinho que a gente produziu um vídeo de um curso para professores que vai falando sobre vários temas onde é bem acessível e hoje é bem interessante mostrar aqui para você para falar um pouquinho mais de fusão as estrelas passam por várias transformações e estágios durante a sua evolução desde a sua formação até a sua morte o que acontece quando termina o seu combustível mas afinal que combustível é esse? essa pergunta é muito antiga levantou várias hipóteses ao longo da história das ciências a resposta começou a surgir em 1935 com o físico alemão Hans Beck em seu artigo a produção de energia das estrelas Bette sugeriu que o brilho estelar vem de uma reação conhecida como fusão termonuclear a fusão termonuclear é a junção de núcleos atômicos leves formando um núcleo atômico mais pesado no caso das estrelas temos a fusão entre núcleos de hidrogênio que são formados por prótonos os prótonos tem carga positiva e naturalmente vão ser requeridos para vencer essa revolução é necessário que tenhamos uma temperatura muito elevada na ordem de dezenas de milhões de Kelvin nessa situação temos um estado da matéria conhecido como plássico na fusão nuclear das estrelas a fusão dos átomos de hidrogênio vai gerar átomos de hélio e também energia na reação de fusão de hidrogênio 4 prótonos dão origem a um núcleo de hélio e a massa desse núcleo de hélio é menor do que a soma das massas dos prótonos que deram origem a ele onde foi parada essa diferença de massa ela foi convertida em energia de uma maneira que pode ser expressa através da famosa equação de Einstein onde a energia é igual a massa vezes a velocidade da nulopadrata a reação de fusão de hidrogênio é apenas uma das muitas que acontecem em milhões das estrelas em estados mais avançados da evolução estelar temos também reações de fusão de átomos de hélio carbono nitrogênio oxigênio até chegarmos no ferro depois do ferro não há mais reação de fusão do ferro por que só até o ferro? na reação de fusão do ferro não há mais liberação de energia precisamos conhecer energia para os átomos de ferro para que ele se funde portanto o ferro é o final da linha da reação do ferro que é nas estrelas de onde vem então os elementos que são mais pesados que o ferro? eles são produzidos durante algumas fases da evolução de estrelas massivas por exemplo durante uma explosão de supernova todos os elementos que temos aqui no nosso planeta estiveram uma vez no passado no interior de uma estrela portanto quando você estiver colocando algum objeto ou uma pessoa querida você estará literalmente colocando as estrelas embora até mesmo nós astrônomos profissionais utilizemos o termo queima para nos referir ao brilho das estrelas essa não é a maneira mais adequada para explicar esse fenômeno pois o que está acontecendo há uma reação de fusão termonuclear que é um processo completamente diferente de uma simples combustão no vídeo de hoje vimos como a fusão termonuclear é responsável qualquer brilho nas estrelas então aqui só para ressaltar alguns números que são enormes do Sol o maior objeto do nosso sistema solar ele contém 99% da massa da matéria que formou o sistema solar está no Sol o restante somos nós os planetas as satélites cometas asteroides para ter uma ideia do tamanho o diâmetro dessa parte mais sem excluir a coroa que é quase como uma atmosfera mais quente do Sol é 1 olha aqui 1 bilhão 390 e 1 bilhões 980 quilômetros a gente nem consegue quantificar o que é isso vou mostrar depois um videozinho para vocês comparam tamanhos para nos facilitar esse entendimento sem ver esse diâmetro da Terra a massa aqui quando a gente fala de números muito grandes a gente começa a usar a potência de 10 que eu posso multiplicar e não botar aquele monte de zeros significa eu tenho 1,99 seguidos de 30 zeros para me dizer isso 10 na 30 quilogramas temperatura superficial de 6 mil kelvin distância entre a Terra e o Sol média 150 milhões de quilômetros no seu interior o Sol tem 10 milhões de kelvin e essa quantidade de energia que nos chega 3,9 vezes 10 a 26 watts que chega até a Terra a quantidade que chega no alto no topo da nossa atmosfera de energia por watts por metro ao quadrado é 1.367 watts por metro ao quadrado equivale a gente ter 14 lâmpadas de 100 watts numa área de um metro quadrado isso é atenuado até chegar na superquista Terra isso está lá no topo da atmosfera a atmosfera absorve e reflete pelo uso do Sol até a rota rotaciona isso faz com que também se visite energia então chega aqui sempre um pouquinho menos do que isso bom aqui também por exemplo o seu interior vai ser 15 vezes a densidade do chumbo essa diferença das manchas que a gente vê o centro o Equador do Sol rotaciona em 25 dias enquanto os polos 34 dias dava para dar uma volta basicamente hidrogênio então para a gente ir ensinando para poder conversar e também descer e observar como é que se formam o Sol como é que se formam as estrelas vou falar bem rapidinho só mostrar essas duas imagens aqui nós temos uma reprodução usando dados reais as imagens não são reais mas os dados de distância desses objetos até nós da nebulosa de Órion a nebulosa de Órion é um versário de estrelas a gente consegue observar órion nu e no telescópio também e aqui foram usados vários dados reais para nos mostrar o que está acontecendo quando a gente observa um telescópio que consegue atravessar poeira porque tem gás molecular tem poeira diversas partículas a gente vê essas regiões isso aqui é maior que o sistema solar cada bolinha dessas aqui e lá dentro a gente vê as estrelas se formando aqui é uma estrela bem jovem ainda não começou a produzir queimar hidrogênio e hélio no seu interior e são várias estrelas então nós sabemos hoje que as estrelas se formam de gigantescas nuvens de gás e poeira que por algum motivo essas nuvens estão espalhadas e elas colapsam a matéria começa a ir para o centro e vai produzir a estrela no seu centro e o que sobra vai formando um disco pelo movimento e pode formar planetas então a possibilidade de planetas até ontem eu acho que estavam em mil planetas descobertas a cada dia aumenta então nós somos um subproduto da formação do Sol e isso é algo muito comum e como é que está o Sol frente à nossa galáxia onde é que ele se localiza na Via Láctea então aqui falando um pouco de distâncias porque é tão difícil às vezes a gente o que é 150 milhões de quilômetros nada viaja mais rápido que a velocidade da luz ela se move pelo espaço aproximadamente 300 milhões de metros por segundo ou seja vai da Terra até a Lua em pouco mais de um segundo e em um ano chega próximo de 9,46 4 milhões de metros as torres usam o ano-luz para medir as enormes distâncias pelo espaço usar metros ou quilômetros não é nem um pouco prático nesse caso apesar da luz viajar muito rápido as distâncias no espaço são vastas a luz leva 8,3 minutos para sair do Sol e chegar ao nosso planeta e significa que não vemos as coisas por lá no momento que acontece uma mudança brusca na luminosidade solar levaria 8,3 minutos para ser percebida na Terra depois do Sol a estrela que está mais próxima de nós é a próxima Centauri que está a 4,2 anos-luz de distância quando a vimos à noite pelo telescópio estamos enxergando na verdade uma imagem de 4,2 anos atrás mesmo a luz sendo tão rápida quando olhamos para o céu à noite estamos observando o passado então a gente costuma usar a medida de luz vou voltar aqui para uma medida para medir distâncias às vezes a gente relaciona muito essa ideia de que olha para olha para o espaço as imagens que a gente capta a gente está olhando no passado mas ano-luz é uma medida de distância é uma equivalente do metro só que como as distâncias são muito grandes para a gente abreviar a gente usa o ano-luz só que como a luz ela não é a gente aperta no interruptor vem a luz mas ela tem uma velocidade ela não é infinita ela não chega a qualquer distância em segundos então ela põe o Sol até aqui a luz leva 8,3 minutos para chegar então eu estou olhando sempre o que ocorreu há 8 minutos atrás agora sejamos uma medida equivalente a metro ela também está nos dizendo pela demora que a luz tem que percorrer essa distância que eu estou vendo informações sempre anteriores ao instante que eu estou enxergando por isso que a gente diz quando vê aparece aquelas notícias foi o Rambo observou imagens de 13 bilhões de anos atrás bom a gente supõe que o universo tem em torno de 14 bilhões de anos de anos então se eu tenho uma imagem que está a 13 bilhões de anos-luz eu estou quase olhando o universo nos seus momentos semelhantes iniciais de formação a gente acaba sempre associando com esse olhar para trás então essas distâncias são muito vastas mas nos ajudam a identificar o melhor para a gente ter um pouco a noção de tamanhos vamos ver então qual é o tamanho dos objetos que estão no universo começando com algo bem local aqui para nós a gente começa pela nossa lua comparada com o Mercúrio que é um planeta pequenininho primeiro planeta em relação ao Sol de distância não está em hora ele tem ordem de tamanhos Marte, Vênus é quase do tamanho da Terra quando a gente vai para os planetas gasosos a diferença já é bem marcante Metuno é bem maior Saturno maior ainda Júpiter que contém duas vezes e meia a massa de todos os planetas do sistema solar e comparado com o nosso Sol somos uma areia só que o Sol é uma estrela a gente chama de estrela Anã uma estrela de tipo espectral G cor amarelada Anã por quê? porque existem estrelas muito maiores do que o Sol então a gente tem Teldebaran Antares Antares é da constelação do escorpião Adaldebaran do touro estrelas com cores diferentes que às vezes a gente nem se dá conta mas se prestar com atenção estiver afastada das luzes da cidade a gente vê cores meio amareladas esprezadas a maior estrela até hoje conhecida que é a canis maiores vamos tentar comparar se a gente fosse botar a terra seria um pontinho que a gente nem consegue ver se fosse possível a gente viajar em torno dessa estrela num avião de torno de 900 km por hora quanto tempo a gente levaria para dar uma volta completa nessa estrela? 1.100 anos para dar uma volta completa para a gente tentar entender um pouco do tamanho dos objetos no nosso universo tudo que a gente enxerga ou em lua faz parte da nossa galáxia tudo que a gente enxerga ou em lua faz parte da nossa galáxia os únicos objetos externos são duas galáxias satélites que a gente tem uma pequena e grande no meio de magalhães e a galáxia de Andrômeda e o restante tudo faz parte da nossa galáxia com telescópios a gente consegue olhar observar objetos que estão fora eu acho que eu vou encerrando por aqui agradeço a paciência de vocês e estou aberta a perguntas comentários questionamentos e agradeço e agradeço